E estão definidos os primeiros três adversários do Flamengo na fase de grupos da Comebol Libertadores. Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Flá. Antes de irmos para o vídeo, quero pedir para você que se inscreva no canal e deixe o seu like, beleza? Com o sorteio realizado nesta segunda-feira, 27, o Rubio Negro, como atual campeão da Libertadores, teve vaga garantida no Grupo A. Na chave, o Flamengo irá enfrentar o Racing da Argentina, o Alcas do Equador e o Nubles do Chile. A estreia acontecerá contra o time equatoriano na altitude. Nos três países para que os quais o Flamengo precisa viajar na fase de grupos da Comebol Libertadores, um deles não está a nível do mar. E será justamente na altitude a estreia do Rubio Negro na primeira fase na competição continental. O primeiro adversário do Mengão será o Alcas, que se encontra em Quito, capital do Equador, onde existe a altitude de 2.882 metros acima do nível do mar. A estreia do Flamengo na Libertadores, inclusive, é um obstáculo para o Rubio Negro em meio às finais do Campeonato Carioca. Supor que os dois Fla-Flus acontecem no dia 1 e 9 de abril. O duelo de abertura para o Mengão no continental será marcado entre os dias 4 e 6 de abril. A edição na Libertadores de 2023 pode ser duplamente especial para o Flamengo. Primeiro, pela final ser disputada no Maracanã, o templo sagrado do futebol. Segundo, pois caso o Rubio Negro levante a taça, se tornará o primeiro brasileiro tetracampeão da competição. No país, apenas Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio são tri ao lado do mais querido. Então, galera, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esquece do seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui!